A população da região do Grande Diceu recebeu, neste final de semana, as atividades do Gabinete de Segurança Itinerante. Nós estamos indo para todas as regiões de Teresina, e posteriormente vamos estender ao interior, com essa estrutura de gabinete itinerante da Secretaria, que envolve outros trabalhos, inclusive, a própria ativa da população com relação a problemas ligados diretamente à segurança pública. Daí, convocamos normalmente os comandantes das unidades da área em que está acontecendo o processo de gabinete itinerante. Então, assim, o objetivo principal é estar junto à população, ouvir as pessoas, e lógico que estar contemplando as pessoas com serviços que a Secretaria de Segurança pode proporcionar, e outros que temos parcerias também nesse sentido. Na primeira edição do programa realizado na Zona Norte de Teresina, mais de mil atendimentos foram feitos. E segundo a organização, na região do Grande Diceu, esse número será bem superior. Cada vez mais, posso fazer uma edição maior, né? A gente já vê que essa já foi ampliada, que a recepção da população no Vale do Gavião foi tão boa, que a gente teve que estender a ação, então essa já vai ser estendida. Então, a intenção é essa, a população entender que essa parceria, ela deve existir, que a ação de polícia comunitária, ela é importante, e estreitar esses laços é fundamental para a gente ter uma ação social importante. O gabinete reúne as polícias civis, militar, corpo de bombeiros e também o SAMU, além de parceiros como a SASC e outras instituições. A filosofia desse projeto é isso, cada vez mais aproximar os órgãos de segurança, APM, APC, o corpo bombeiro, bem próximo do cidadão, ou seja, prestar um serviço social, um serviço ostensivo, um serviço de polícia judiciária, ou seja, estamos saindo dos gabinetes para as ruas. A filosofia é essa, é aproximar cada vez mais a polícia do cidadão. Foram oferecidos serviços de saúde, beleza, cidadania, entre outros. O mais procurado foi a emissão de documentos. Muito bom, né, porque fica mais fácil, facilita mais o pessoal. Nós vamos também à zona rural, nós vamos ao interior do estado, então nós estamos fazendo tudo isso em todo o Piauí. É uma iniciativa muito boa da Secretaria de Segurança. A população aprovou a ideia do gabinete com suas várias atividades. Achei maravilhoso, estou me sentindo segura, é, está maravilhoso. O evento está muito bom, isso é muito bom para nós, saber, porque a gente tem muita dificuldade para chegar até lá, e estando no bairro da gente é maravilha, né, e bem segura. Além das atividades desenvolvidas pelo gabinete de segurança itinerante na região do Grande Diceu, a Secretaria de Segurança Pública deve desenvolver mais ações durante os próximos dias para dar mais segurança à comunidade. Estamos formulando um sistema itinerante dessa forma, que vai estar ligado diretamente ao bairro. Ou seja, nós vamos ter viatura do bairro, que as pessoas vão ter o contato do policial, vão ter na porta da viatura lá de C1, por exemplo, de C2, Parque de Urema, Novo Horizonte. Então, vamos ter viaturas específicas para essa região, com a filosofia de polícia comunitária. Então, nós vamos estar desenvolvendo esse trabalho, principalmente nessa região, para que a gente possa trazer a essas pessoas essa sensação de segurança.